Hoje o vídeo é para mostrar para vocês o que eu tenho dentro dessa cristaleira. Me pediram algumas vezes que eu mostrasse e eu acabei me esquecendo. Aí veio a reforma e acabou o que passou. Aí eu falei, agora eu acho que é o momento de mostrar a história desse móvelzinho e o que eu tenho dentro dele. Vocês querem saber? Vamos ao vídeo. Vou mostrar para vocês de longe esse móvelzinho, né? Porque para você ver a belezura que ele é. Ele é um móvel todo de ferro e vidro. Esse vidro aqui é um vidro dele, já é um móvelzinho antigo, né? Então, quando a gente comprou, ele veio com esse vidro aqui. E os de dentro, só que não. E a gente comprou ele no Marketplace do Facebook. Era uma coisa que eu queria muito. Estou mostrando de longe de novo. Era uma coisa que eu queria muito. E aí eu encontrei no Marketplace do Facebook, aí eu falei para o Júlio. Quando o Júlio tratou com o rapaz, o rapaz falou que tinha dois. E aí o Júlio falou dois. Ele falou que tem um de porta dupla. Imagina, gente, desse aqui de porta dupla. E aí a gente comprou os dois. Compramos esse e compramos também o de porta dupla. Esses móveiszinhos eram usados antigamente como farmacinha. Dentro dos consultórios médicos, eles colocavam os remédios, as seringas, tudo nesse móvelzinho. Então, se você quiser procurar, procure por móvel farmacinha ou móvel farmácia antigo. Que é assim que você vai encontrar esse móvelzinho no mercado. Mas eles são antigos, tá? Normalmente tem que se restaurar. A parte de trás dele é de ferro. E o duplo que a gente comprou, o Júlio restaurou os dois. Mas o duplo ficou com a minha filha Juliana, porque ela estava montando casa. E sabe como que é mãe, né? Dá sempre o melhor para os filhos. Mas também porque para mim, esse pequenininho me servia bem. E aí eu dei o móvelzinho duplo para a Júju. Está na casa dela, na sala dela. Também é cristaleira lá. E o Júlio, a primeira vez, pintou, restaurou e pintou ele de amarelo. Eu queria ele amarelo, olha. Tanto é que aqui ele está amarelo. Aí, depois eu falei, não quero mais amarelo. Passaram-se alguns anos. Ele era amarelo para culminar com a florzinha ali. Aí depois eu falei, não, agora eu quero branco. Porque eu quero dar uma clareada, tal. E aí pintamos de branco. E aí ficou assim. Uma graça, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que tem dentro dele. Muito bem. Aqui em cima eu tenho um tacho de cobre, né? Que vira e mexe eu faço doce com ele. Doce de goiaba, principalmente. Eu gosto de fazer com ele. Porque eu não sei porquê, gente. Mas eu não sei se é a memória afetiva. No meu tempo da minha avó, ela fazia doce nesse tacho aí. No fogão a lenha. E eu acho que o doce fica mais gostoso. Então eu faço doce de goiaba. Nesse tacho. Lindo de cobre. Aí pendurei ele ali. Aqui eu tenho os rixôs de fazer fundir. Esse rixô aqui foi um carroceiro. Que passou em frente lá à minha loja. E falou para mim, ah, tem uma peça aí. Você quer? Me vendeu esse rixô aqui na época por 10 reais. Hoje já... Meu, 10 reais já era barato, né? Hoje nem se fale. Mas 10 reais ele vendeu para mim esse rixô. Deixa eu segurar melhor esse telefone. O outro rixô eu ganhei no meu casamento. Essa pecinha de cobre linda, maravilhosa. Maravilhosa, ó. Essa pecinha a minha filha trouxe da feira de Santelmo. Da feira de antiguidades lá da Argentina. De Buenos Aires. Aqui ficam as minhas tesourinhas. Que eu saio aqui para colher a ervinha. As tesourinhas estão aí. Aqui esse massinho de canela. Que eu comprei há muito tempo. A canela comprida assim. Aí eu deixo ele aqui. Aqui eu tenho o quê? Uma pedrinha coração. Que vira e mexe eu tenho pedras coração pela casa. Sempre tenho pedra coração. E aí eu ponho no cantinho da casa. Agora eu vou abrir o móvelzinho e mostrar para vocês o que eu tenho dentro, né? Peraí. Nessa prateleira aqui eu tenho os pratos que a gente usa no dia a dia. Vieram esses três sextavados lá de São Paulo. Porque lá estava sobrando. Aí eu trouxe eles para cá. Eu gosto bastante deles também lá em São Paulo. Eu uso esses sextavados. E aí... Vou mostrar tudo, né, gente? Então tem que tirar. Vai ir mostrando, ó. Aqui, esse prato lindo aqui. Uma vez a gente fez uma festa para a minha mãe. E a minha sogra... E a gente alugou esses pratos. E a minha sogra estava lavando eles. E alguns... Aconteceu um acidente. E caíram alguns pratos no chão e quebrou. E aí lascou alguns. Na hora que caí, lascou alguns. E aí a gente teve que pagar, né? Para o rapaz, ok? E aí eu fiquei com os pratos lascados, ó. Eu uso assim mesmo porque eu acho que não compromete. Eu acho um prato lindo, maravilhoso. Então eu uso ele lascado mesmo. Não tem problema quanto a isso. Aqui a gente tem dois copos de suco, né? Fechado assim. Que eu comprei nos Estados Unidos no viagem que a gente fez. Mas agora já está vendendo aqui no Brasil. Fazem muitos anos. Tenho essas taças aqui. Essa taça que eu tenho é uma taça para beber cerveja. Então quando eu vou receber alguém e tal, eu ponho elas para gelar. Mas elas ficam aqui no uso. Tenho os copos americanos aqui. Tenho duas medidas de copo americano. Então não é essa daqui que é um pouco maior. Que acho que é de 300 ml. E esse daqui que é de 200. Aqui ficam os copos americanos. Eu adoro esse copo para tomar cerveja, para tomar suco, para o dia a dia. É um copo bem legal. Se quebrar você repõe rapidamente. E ok. São clássicos. Copos brasileiros, né? Clássicos, né? Eu não sei porque que chama americano. Mas enfim. Aí vamos para a parte de baixo. Essa prateleira aqui tem. Essas xícaras. Que são três. Eu deixo três porque normalmente vem para cá. Eu, o Júlio e a minha mãe. Eu revejo com as minhas irmãs nos finais de semana. Então, quando eu posso, que é a grande maioria das vezes, eu trago minha mãe para cá. Então, fica as xícaras já da gente estar aqui. Nossas três xícaras. Tenho esses pratinhos que são de plástico. Que foi de quando eu comprei a terra aqui. Quando nós compramos as terras. Que foi lá em 2002. Então, eles estão com a gente desde 2002. Eu fiz uma festa e comprei esses pratinhos. Então, quando eu comprei esses pratinhos, tinha o prato fundo e o prato raso. E eu comprei os copos. Tudo de plástico. E tinha verde e branco. Só que com o tempo, né? Desde 2002. Com o tempo, eles foram rachando. Foram estragando. E eu guardei os pratinhos com todo amor e carinho. Para pelo menos eu ter eles de recordação. Foi a primeira peça que eu comprei. Quando a gente comprou as terras aqui. Aí, eu vou tirar para mostrar para vocês lá do fundo. Vou tirar para mostrar. Espera aí. Aqui, eu tenho essa garrafinha. Que é uma garrafinha que às vezes eu coloco ou suco ou leite. Quando eu vou fazer o café da manhã, eu coloco aqui. Ela é bem legal. É de uma marca italiana, mas vende na Amazon. Eu comprei na Amazon. Chegou super rápido e é uma gracinha. Chama-se Quattro Staccioni. É o nome da marca. É bem bonito. Tenho... Isso daqui é de um outro que está dentro da geladeira. Igualzinho a ele. Essa taça antiga que eu gosto demais daqui. Veio da casa da minha mãe. Meu pai gostava muito dessa taça. Ele tomava uns drinks nessa taça. E eu gosto demais dela. Eu tenho, assim, ciúme dela. Não deixo muito as pessoas usarem, não. E esses copos antigos que eu gosto com filete dourado. Olha, eu tenho alguns que eu vou comprando quando eu vejo em feirinha de antiguidade. Olha, eu vou comprando. E tenho a suqueira também. Deixa eu tirar esse para mostrar para vocês. Tenho a suqueira aqui que eu faço suco e coloco na mesa. Porque olha aqui como que eles são lindos. Olha. E não tem problema que eles são diferentes. Eu gosto até. Gosto de colocar eles, assim, vários tipos. Outro dia eu fui numa família vende tudo. e comprei outro. Tinha só um. Eu comprei aquele um mesmo. Não tem problema. Né? Deixa eu repor esses aqui para mostrar os de baixo para vocês. Espera aí. Colocando as coisas com uma mão só. Sim. Aqui também eu tenho esse jogo de talher dourado. Que eu gosto muito dele. Eu uso... Eu tomo uma pegada de dourado agora. Eu uso eles a finais de semana. Quando as minhas filhas vêm. Eu gosto de usar. Porque eu acho que a gente não tem que ficar guardando o melhor para depois. A gente tem que usar também no nosso dia a dia. Com as pessoas especiais, né? Agora essa parte aqui de baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Que nem... Aí, ó. Mais um copo dourado. Tá vendo? Mais um copo dourado. Esses copinhos aqui, gente. Esses copinhos são copos indianos pintados à mão. Olha que maravilhoso que eles são. Deixa eu ver se eu mostro assim. É melhor? Deixa eu ver. É. Olha como eles são lindos. Olha como eles são lindos. Eu tenho o vermelho. Eu comprei todos os coloridos. São feitos à mão. Pintados à mão. Olha. Esse. Que lindo. Olha assim. Para vocês verem como ele é lindo. Fazem muitos anos que eu tenho. É um copo que se você procurar por copo indiano pintado à mão, você vai encontrar esses copos. Procura por copo indiano pintado à mão. Não são baratos. Eu dei uma sorte. Porque quando eu estava procurando, eu vi vários, vários, vários. Mas essa loja de Minas, ela estava fechando. E ela estava liquidando o estoque. São amarelo. Olha. Que lindo. Ela estava liquidando o estoque. E aí eu dei essa sorte de comprar na liquidação. Paguei um preço. Olha o verde. Paguei um preço, assim, bem mais em conta do que eles são de verdade. Então, assim, são relíquias também. E eles estão impecáveis. Olha. Gente, quando eles chegaram, eles tinham um cheirinho de tinta ainda. De tão fresquinho que eles estavam. Aí eu tenho duas garrafinhas daquelas. Essas aqui eu gosto de colocar leite, ó. Que é uma medida certinha de uma xícara de leite. Para fazer um toddy, tá? Para ficar bonitinho na mesa. Tenho esses aqui que eu trouxe também de fora. Eu nunca usei esses aqui. Gente, está tão seco por aqui. Está entrando tanto pó. Mas, enfim. Esse daqui é potinho, né? De fazer... De colocar molho na mesa. Enfim. Então, essa prateleira, eu acho que o mais interessante dela são os copinhos indianos e as garrafinhas que eu compro na Amazon. Da Quatro Estaccione. Olha. Que bacana. Essa parte de baixo tem essa louça vermelha, branca e dourada que eu adoro. Foi uma senhorinha que deu para a Juju. E a Juju falou, mamãe, guarda aí, fica aí e usa. Enfim. Mas foi a Juju que ganhou. Essa senhorinha parou o carro lá na nossa loja e virou para a Juju e falou assim, Juju, você quer um jogo de louça? Ai, não gosto dele. Porque eu não posso levar ele no micro-ondas, porque ele tem filete dourado. Uma senhorinha. Aí, olha que coisa linda que ele é, gente. Olha. Que maravilhoso, maravilhoso, né? Olha, parece que eles se combinam, não é? Olha isso. Aí, eu tenho esses potinhos. Esses potinhos eu trouxe de cunha. Que eu, quando eu faço uma viagem assim, para uma cidade que eu não conheço, eu trago uma coisinha, mas trago pouca também, porque... E coisa que eu vou usar. Então, isso aqui eu uso. Coloco saladas, farofinha. Olha esse. Olha esse aqui. Ele tem um desenho também que era dourado e foi saindo. E esse aqui, gente, olha que impecável. Esse foi o último copo que eu comprei, ó. Só tinha um. Aí, eu lembrei desse e falei, não, tem que comprar. E aí, é isso. Aí, gente, tem aqui o balcão. Que, recentemente, eu comprei esse suporte de prato. Que eu coloquei esses pratos da Zara aqui. Esses pratos, eu ganhei seis. Seis pratos do julho. Compramos na Zara Home. E depois, comprei mais dois pra completar. Aquele jogo de taça também verde novo. Eu adoro verde, né? Vocês já perceberam. E aqui eu coloco as frutas. Acendo a minha velhinha. E aí, é isso. O que vocês acharam? Então, gente. Esse pedacinho, acho que eu mostrei tudo pra vocês. Eu achei muito boa essa ideia de mostrar pedacinhos da casa, né? De repente, se você tem alguma dúvida ou uma curiosidade. Ai, como é aquele pedaço da casa dela? E aí, eu me programo e mostro pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Um beijo.